Música Fala galera, beleza? Eu sou o Vini e hoje estamos aqui porque é o seguinte rapaziada Hoje comprei o atual melhor celular aí, que é o que dizem do mundo Então a gente vai abrir aqui, vai testar algumas funcionalidades dele Vai ver como é que ele é, como que ele funciona O meu celular antigo era um Galaxy Note 9 Então a gente pode até fazer uma comparação entre os dois Pra ver realmente se ele é mais rápido e tudo mais A gente pode fazer um comparativo da tela, a foto e tudo Então a gente pode fazer umas comparaçõezinhas legais Hoje primeiramente a gente vai abrir e vai testar somente o S10 E num vídeo posterior a gente pode testar o Note 9 contra o S10 Eu comprei o S10 Plus, que é o novo celular da Samsung O Note 9 era o principal, o carro-chefe da Samsung era o mais poderoso Comprei hoje no lançamento, dia 5 de abril Não sei quando esse vídeo está indo pro ar, espero que não demore muito Vamos ver se esse bagulho é bonito Então a gente está aqui ó, o S10 bonitinho, show de bola Bacana, capinha dele, lacrada aqui ó, tudo lacradinha Como eu falei pra vocês, a gente comprou o S10 Plus Na versão de 128 GB Então vamos abrir aqui, vamos ver se ele é bonito mesmo Se ele é grande, como é que ele é Espero que seja bacana, espero que seja bonitinho Aqui nessa parte de cima tem esse bagulhinho Aqui dentro tem o manualzinho, tem essa pequena peliculazinha aqui também Que é pra você colocar o cartão Mas chama, é cartão de memória? Não É o cartão de memória, é o cartão do telefone aí né O bagulho que você tem aí, enfim Porra, tô sabendo legal Temos aqui este celular incrivelmente bonito Olha que coisa linda Eu peguei ele na cor branca Eu já tive celular preto Já tive celular azul, que é o meu Note, ele é azul E esse daqui eu peguei na cor branca Ele parece menor que o Note 9 Eu tô com o Note 9 aqui do meu lado Em comprimento, mas em altura Em altura ele parece o mesmo tamanho Então tem a câmera traseira dele aqui também Aqui em cima temos a dupla câmera frontal Aqui atrás temos uma, duas, três câmeras aqui E esse daqui que é o flash né, no caso O OS 9 tinha o leitor de digital aqui Agora ele é embutido, então é na própria tela Achei bacana também Nossa, melhor esse aqui ó Rapaz, ele vem com uma peliculazinha Eu gostei dele branco, eu achei bem top Achei bem da hora Deixa eu ver o que mais que vem aqui junto Temos aqui, obviamente, o carregador dele Temos esse esqueminha aqui Que no caso é pra você passar suas coisas de um celular pro outro No caso eu sei porque eu passei quando eu comprei meu Note Então eu já sei mais ou menos como é que funciona Tem aqui o cabo USB dele É o USB-C, padrão deles agora Tudo embaladinho, bonitinho mano Aí eu tiro tudo na cagada Tem aqui um fone de ouvido também Esse aqui eu não vou nem tirar porque eu não uso muito Mas é um fone de ouvido da AKG também Aqui dentro desse, desse esqueminha que tinha o manual aqui Ele vem com... Quer dizer, se ele sair ele vem né Caralho, tá enganchado alguma coisa Ah, deve tá enganchado aqui no bagulho Porra, tô sabendo legal Tem aqui tudo certinho né O Samsung Pay, transferindo conteúdo Com o Ciesge lá Pra você, se tiver algum problema com o celular Você entra em contato com a Samsung Tem tipo um esquema especial pra você Tem também a peliculazinha que veio A peliculazinha de acrílico Já vou até colocar no celular aqui Ele fica assim ó Peliculazinha de acrílico Top demais Falando em película Ele já vem com película também Vai ser difícil ver Mas quando eu passo o dedo aqui Eu sinto que ela tem a película aqui embaixo Não sei se vocês conseguem ver A parte da câmera tá sem a película Dá pra ver certinho Como ele tá com película Eu vou ligar o celular aqui Pra vocês verem Vai ser a primeira inicialização dele Samsung S10 Plus E aí depois eu vou passar As minhas coisas Para o S10 Plus Pra gente fazer o teste de câmera Fazer algumas coisas Ver se ele é rápido mesmo Como é que ele é Aqui é onde você abre Pra colocar o cartão Provavelmente o cartão de memória E o cartão da sua operadora Isso aqui Sinceramente não faço ideia Pra que que é Mas tem um furo ali também Porra, tô sabendo legal Acabamos de ligar ele aqui Vamos lá Português Brasil Ó, como vocês conseguem ver A primeira coisa que eu noto aqui Ele pega a tela inteira Só que a parte de cima Aqui do celular Que é onde fica a câmera Bem aqui em cima A bordinha preta ali Pra mostrar onde tem a câmera Aí aqui É o esquema pra gente Pegar os dados de um celular E mandar pra ele Então eu vou fazer isso aqui Depois eu volto Pra mostrar pra vocês A câmera do celular Como é que ela é Inicialização de jogos E tudo mais Então a gente faz alguns testes aqui Pra ver se ele é bom Bom galera Então estamos aqui ó Terminamos a configuração do aparelho Eu não instalei nada Não mexi Não fiz nada Apenas peguei de um aplicativo Pro outro né De um celular pro outro Aqui eu tô sentindo ele bem quente Comparado com o Note 9 O Note 9 parece que tem um resfriamento Não sei se é mais rápido Ou melhor Eu tô sentindo o S10 perdendo pra ele A única coisa que eu testei Nesse celular aqui Foi a câmera Que é um dos atrativos Então eu vou fazer o seguinte Pra vocês Eu vou tirar uma foto Frontal pra vocês verem E uma traseira Pra vocês verem a diferença E aqui tem os jogos Eles passaram tudo Pra esse celular Vocês querem que eu faça o comparativo Do S10 Plus Contra o Note 9 Igual eu falei pra vocês O Note 9 era o top de linha Lá da Samsung Agora com o lançamento Do S10 Plus Eu acho que o S10 Plus Obviamente vai passar né Vai ser o top de linha E o melhor celular do mundo É o que estão dizendo A gente pode fazer uns testes Pra ver se realmente Ele é o melhor A gente coloca as configurações Dos dois Tira a foto Abre o aplicativo Eu acho que seria até interessante Então deixa o like E comenta aí o que vocês acham Então é isso Esse aqui é o celularzinho Vou só fazer Um esqueminha Pra vocês verem Como que tá a câmera E aí No próximo vídeo A gente grava Esse comparativo Entre os dois celulares Vamos lá Câmera frontal Vou tirar uma com foco dinâmico Pra vocês verem aqui Com o fundo Embaçado Que é o que a galera gosta de usar E vou tirar uma Foto normal Sem fundo embaçado Beleza Agora eu vou tentar Na real Tirar a outra câmera Aqui pra ver se eu consigo Não sei se eu vou conseguir Pode ser que sim Pode ser que não Vamos ver É, dá pra ver aqui Boa Nossa senhora Essa foto ficou horrorosa Vou tirar uma aqui Com desfoque no fundo Pra vocês verem também Como é que fica Deixa eu colocar aqui Ficou muito boa Parece muito uma câmera profissional Fica absurdamente bom E é isso rapaziada Então te fizemos aqui O review do S10 Plus Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa um like Se inscreva no canal Se você é novo O próximo vídeo vai ser o review Entre o Note 9 e o S10 Plus Então se você quiser assistir Não esquece de seguir o canal aqui Pra você acompanhar Ativa o sininho Pra receber a notificação dos vídeos Muito obrigado Todo mundo que apareceu pro vídeo Tamo junto Tchau